Olha aqui pro Robson vocês Primeira possibilidade real sua Robson Derrotar 4 Pra você poder chegar Aonde Deus prometeu que você ia chegar Meu Deus Mais 10 aqui rapidinho Então conta aí pra mim no nome de Jesus 2, 4, 6, 8, mais 2 Mais 2 agora, mais 2 Vem junto Fazer um jovem Quando Deus olha A primeira possibilidade dos 4 Não Muita gente Segunda possibilidade Você vai ter que derrotar 14 Eu vou colocar aqui agora A boca de Deus não vai dar isso Sempre lá vocês, obrigado Terceira possibilidade de Deus É bem capaz do Robson conseguir derrotar 14 Mas eu vou fazer a coisa se tornar humanamente Leonardo IMPOTIVO Meu Deus Meu Deus Quem pode levantar a mãe E agora é o rei do Gênes É bem capaz do Robson conseguiria de Deus E agora é o rei do Gênes 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 O rei do Gênes Graças a Deus Aleluia Deus é possível Glória a Deus Entenda Uma coisa De uma vez por todas Deus É o Estrategista Você É a mulher ou o homem Que executa As estratégias divinas Não tente fazer nada De você mesmo Porque Deus Ele é o estrategista É ele que tira Que coloca, que derruba, que constrói É ele que fecha É ele que derruba É ele que edifica É ele que faz doente É ele que faz curar É ele que mata É ele que ressuscita É ele que coloca fome É ele que tira fome É ele que desboga lá embaixo Desboga aqui em cima É ele Aleluia 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 E aí, entenda hoje que Deus cria valência. E aí, entenda hoje que Deus cria valência. Gideão, segundo a psicologia, o conflito é gerado dentro de nós, porque nós temos uma situação real, e ao mesmo tempo que nós temos uma situação real, nós estamos querendo caminhar, isso que eu vou dizer para você, para uma situação irreal, às vistas dos olhos humanos. Segundo a psicologia, o conflito é gerado dentro de nós, porque nós vivemos uma situação real, e estamos querendo ser transportados para uma situação irreal, aos olhos humanos. Mas a definição de fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Aleluia! 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 Aqui... Aleluia! Se não for dividir muito, eu quero mais um sinal de que eu realmente abrigo. Tem hora que a gente tem que ser franco para Deus, irmãos. Tem hora que a gente tem que falar direto com Deus e parar de rodear. Isso é novo. É? E o que eu quero? Eu quero que o velho, ou seja, uma espuma, ou uma toalha, uma lã, eu vou botar essa lã no sereno. Eu queria, não sei se é nessa lógica, mas eu esqueci. Eu queria que a lã amanhecesse molhada e todo o campo seco, Deus. Aleluia! Bombronha! Coisa linda! Eu estou entendendo nessa pregação que Deus tem os seus milhos, talvez, é isso? Aleluia! Então pega na mão da pessoa que está no teu lado e diz, Deus também gosta de te dar uma chupetinha. Aleluia! Ei! É isso, Chimeão, é! Orvalho, caia somente na lã e não na grama. Primeira zona que a mulher é Chimeão, vai lá. Molhado? Molhado, vai no centro. Deus é comigo. Calma, 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 calma aí! Vai! Oh, meu Deus! Ei! Chuta, Deus é comigo! Sai, Deus é comigo! Passa duas! Senhor! Aleluia! Não te cura tanto! Meu Deus! Aleluia! Senhor! Eu vou defender Gideão. Porque eu quero dizer para você, é melhor você ir na certeza do que na incerteza. É verdade. Aleluia! É melhor você ir na certeza do que na palhaçada do que na palhaçada do que na palhaçada de tem que ser seca e orvalho, molhado. Qualquer coisa que tu vai ouvir da luz. Deus! Aleluia! Tu acha que você está de pé pra quê? Aleluia! 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 Tu acha que ele te batizou com o Espírito Santo pra quê? É verdade. É verdade. Amorão! Deus! Tu acha que ele tem um chamado na tua vida pra quê? Pra você ficar parado, você pode saber. Deus! Deus está longe dela. Aleluia! Aleluia! De madrugada, a primeira cena do dia, João! Aleluia! 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 Deus é um grande esclarejista E ele agora Começa a chamar a gente Para executar as suas estratégias É isso que você não entende De repente você está se cansando De repente você está lutando Com uma luta que não é do ar, é de Deus De repente você está misturando as coisas Você está querendo fazer uma coisa Que não cabe a você fazer Você não tem poder de libertar o seu marido Você não tem poder de libertar o seu filho Isso é a estratégia de Deus Você por mais bonito Você por mais bonita que seja Você não tem condições De edificar a sua casa Isso é uma tarefa de Deus De repente você está se cansando Você está correndo Você está fazendo o que Deus tem que fazer Então eu te aconselho nessa noite O estrategista é Deus Você que executa as estratégias de Deus Agora deixa eu abrir um parênteses Deus trabalha Com mais das loucas estratégias Quem de vocês se levantariam daqui agora Para que ele abro para 450 milímetros Você está entendendo porquê que a gente quer fazer da nossa maneira Porque a maneira de Deus É reduzir todas as nossas possibilidades Para quando acontecer Eu não bater no peito e dizer O meu marido foi liberto Você sabe o que é demais Eu tenho essa vida Porque ela é óbvio Rala Os pedidos de Jair nunca ralavam também Mas eram roubados E diz-o minha alma ao Senhor E tudo que há em mim Bendiga o seu santo nome Glória a Deus Aleluia Está de ver hoje? Não é por mérito teu É verdade Está sendo usado em visão, revelação Você não tem um hábito Estou pregando aqui hoje Não tem mérito nenhum Está acontecendo alguma coisa nessa igreja Não tem um mérito nenhum É Deus Só porque ele te chama de mulher de Deus E homem de Deus É porque Deus está na tua vida O dia que ele sair é da tua vida Nem é o Pai do Senhor As pessoas que dão Glória a Deus Glória a Deus Olha a luz Sabe por que você não avança? Porque você é diante da realidade real Que você vê na sua vida Na sua casa No seu casamento E Deus fica da sorte Te leva com um irmão Um pastor Com uma pregação dessa Ou uma outra pessoa E te dá uma estratégia Louca como essa Não, não é Deus É Deus Não, mas vou pra ficar uma pessoa Que vai ressuscitar no casamento É uma engenharia Não compreendo E você quer que você tenha uma camisão É a gente que sai Vira mesmo É Deus Aleluia É verdade É isso que você me entende Ele está cansado Passou todo o meu juízo Todo lutando com as suas moças Está sentindo a cancha Do jeito que você quer Como é que você quer Fazer o que você quer Você está lutando contra Deus Você está dando corrida de faca E você não está percebendo Que não é você É Deus Aleluia E quando você Em conflito É justamente por causa disso Porque Deus Ele te dá Uma estratégia Aos olhos humanos Extremamente Impossível Aleluia E você Muitas vezes Se questiona Como é que eu vou fazer isso Deus Como é que eu vou sair do lugar Você não vai sair do lugar E Deus Que vai te tirar do lugar Se ele está fazendo aquilo Que Deus está mandando você fazer Se ele está mandando você parar Pode Eu não me canso de falar isso Hoje se me disseram Eu estou subindo há sete anos aqui Já vim até oito Algumas pessoas Que hoje fazem O meu ólogo diz Pastor Tu sabe o que tinha que Maravilhoso na igreja Juca Juca Sabe o que teu marido vai voltar Eu sei o que eu peguei Ele hoje Não é que eu peguei O teu marido jogaram na rua Sabe o que dia que teu filho volta Eu peguei ele trocado Lá na rua Lá na rua E você não Mas eu estou querendo Falar Deus Cala a boca Mas eu estou querendo Sair Pastor Estou querendo Juntar Pulto Agora que Deus nos manda Nos calar Na hora que mais Nós temos vontade Eu sou o que Eu tenho dinheiro Você não tem razão Você não tem razão Você não vive mais Aleluia Você derrou a sua vida A Deus É Ele que escolhe o teu caminho Entenda isso Uma vez por todas Você não tem direito De escolher Nada Glória 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 a Deus Aleluia! Eu construí isso porque eu tinha dinheiro, eu construí tudo de bandido Mas foi ontem, eu não sei o que tem lá na sua vida, as pessoas estão me explicando Eu não sei como eu estou de pé no início de 2014 Porque toda vez que você vive de pé, sabe que é um homem que é glorificado? Não é o teu É o seu Aleluia! Glória a Deus! A toda hora que Deus olha pra você Diz meu Deus Muitos vão glorificar o meu nome enquanto te vêm Ainda em 2014 Aleluia! 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 Muitos vão glorificar o nome de meu marido e meu filho Alguns que nunca passavam, alguns que nunca criticavam Eu dizia pra você, eu sempre acreditei Mas na verdade eu fiz chorar em você, sabe por quê? As estratégias são que Deus não são suas Aleluia! 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 O que é que Deus É que Deus dá todas as temporadas Amanhã 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 tem uma nova estratégia Amém Deus faz Então Quando você está em uma ralada do dia a liga Então O que é que Deus faz? Deus faz Outros, bate. Outros, grito. Imagina você se tivesse um engraçadinho. Eu não quero gritar. Ah, eu quero tocar. Gritar não, pastor. Gritar lá não vai chamar. Eu quero tocar. Já sabia o que Deus reduziu eles lá? Esses que queriam tocar, que queriam pular, que queriam dançar, ficaram para trás. Quando Deus reduz as suas possibilidades, é porque elas vão acabar te atrapalhando. Pastor, qual é o que Deus reduz na minha vida que pode me atrapalhar? A tua soberba e o teu orgulho. Aleluia. Aleluia. Agora, se não for pensar que é contigo que eu chego, sabe onde a pessoa que está do teu lado de espera com você é? É. A gente vai falar, que é contigo que você não está do teu orgulho. É. 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 300 entrando 45 mil esperando Senhor, eu olho para minha vida e acho que é impossível eu chegar Senhor, eu olho para minha vida e vejo que é impossível É Deus que está fazendo isso Deus está dificultando a sua caminhada Desculpa falar isso para você hoje Desculpa falar isso para você Deus está dificultando o seu caminho Deus está dificultando o seu caminho Para você chegar onde você quer chegar Eu sou dependente de Deus Eu sou dependente Olha aqui, eu sou pecador Se não fosse a mão dela, não seria nada Olha, eu estou pregando aqui, mas eu não mereço pregar Eu não estou pregando aqui, mas eu não mereço pregar Eu não vou pregando aqui, mas eu não saí nem por mim Eu estou se abençando, mas eu não mereço pregar Olha aqui, eu vou pregar Olha aí Olha aí Uma vez eu estava aqui no palco dessa igreja Chegou um jovem Um lábio que já disse aqui Falou meu filho Que dia doce o pastor Falei, mas sempre ele está aqui Será que a noite ele vai sair? Falei, possivelmente Então mais tarde eu volto Beleza? Falei, possivelmente Glória a Deus A família está bem, o casamento está bem Meu casamento não está bem O casamento está bem A profissão Está com grana? Quem está com grana, levanta a mão Glória a Deus É Deus que está fazendo isso Ei, está mexendo aqui a perna? Está mexendo os braços? Eu tenho alguma coisa hoje? Eu fico uma corrida do meu Deus Tem gente entubado no hospital É Deus que está fazendo isso É Deus que está desligando a tua casa Todo mundo está bombando É Deus que está fazendo isso A minha família tem saúde É Deus É Deus que está fazendo É Deus que está fazendo isso É Deus É Deus que está fazendo isso 1, 2, 3